A nossa concepção de ação política se baseia fundamentalmente em dois pontos. O primeiro é o papel do Estado, do governo, na vida dos cidadãos. O governo não pode se impor à sociedade, ao contrário, a sociedade é que deve comandar o Estado, comandar o governo. E, nesse sentido, as políticas públicas devem ser direcionadas no sentido de melhorar a vida de todos, ajudar a construir uma sociedade menos desigual, mais fraterna, em que todos possam compartilhar das riquezas produzidas por um país. O segundo ponto diz respeito às pessoas, aos ocupantes dos cargos públicos, dos cargos eletivos. Nós temos que contribuir, seja no sistema de reforma eleitoral, seja na escolha dos candidatos pelos partidos, para que tenhamos as melhores pessoas, honestas, competentes, com sensibilidade política e social, sensibilidade humana, para que essas políticas públicas sejam realmente direcionadas para melhorar a vida das pessoas. Se nós conseguirmos combinar estes dois pontos, as políticas e as pessoas, nós temos condições de avançar e ajudar, através da ação política, a construir um Estado do bem-estar, que é o objetivo que todos nós perseguimos. Um objetivo visando a melhorar a vida das pessoas. Não basta haver voluntariedade, boa vontade, um desejo de resolver as questões. Preciso mais do que isso. É preciso conscientização política. É preciso um processo de educação política continuada, que é o que o Instituto Teotônio Vilela pretende fazer com todos os seus filiados, com todos os integrantes do nosso partido, de tal forma a que essa capacitação, acima de tudo, corresponda a uma consciência do papel que nós podemos ter para ajudar a construir um país melhor. Para transformar um país rico em uma nação rica, o que é coisa completamente diferente. Um país rico nas estatísticas não é a mesma coisa que uma nação rica na qualidade de vida do seu povo, da sua gente. Esse é o objetivo que nós não vamos alcançar sozinhos. Só vamos realmente atingi-lo se houver um engajamento, um envolvimento de todos, de todos os integrantes do nosso partido, de todos que acreditam na nossa capacidade de construir um país melhor.